Olá pessoal, aqui é o Marcelo Esgarbossa, vice-presidente da Federação Gaúcha de Ciclismo, estou a caminho aqui da Câmara Municipal, aqui em Porto Alegre, estou como vereador já no segundo mandato, fui ciclista profissional e hoje estou contribuindo aí com o meu trabalho e a experiência na Federação. Mas eu queria convidar você para o dia 15 de abril, lá em Estrela, o terceiro MTB Riders, um evento muito importante, reúne muita gente, é um evento baseado na criatividade, na paixão de quem organiza, na paixão pela bicicleta. O MTB Riders é em Estrela, é a terceira edição, no dia 15 de abril desse ano. Fica o convite e lembrando, se você se filiar na Federação Gaúcha de Ciclismo, mesmo como ciclo turista, você tem 20% de desconto em todos os pedais oficiais.